E após a situação no Afeganistão ficar completamente descontrolada após Joe Biden tirar as tropas americanas do país, alguns famosos estão começando a se pronunciar sobre o caso. E a famosa da vez é Juliette, que fez um tweet sobre a situação do país. No texto publicado no tweet, Juliette diz Que angustiante essa situação do Afeganistão. A história nos mostra que o egoísmo e o autoritarismo só levou a humanidade a cenários horríveis. Escreveu ela na publicação do Twitter agora há pouco. Quero saber de vocês se vocês estão acompanhando esta situação terrível no Afeganistão e o que vocês acham da atitude do presidente dos Estados Unidos de retirar as tropas americanas do país. Deixe aqui abaixo nos comentários a sua opinião que é muito importante para o canal. Se você gostou do vídeo já vai deixando aquele super like aqui para o canal e se inscreva se você não é um inscrito que nem soltava o vídeo a todo momento para vocês. Então corre e se inscreva! E se inscreva no canal.